Salve, salve, galera! Bem-vindo ao Robin Multimax, o seu canal de notícias e entretenimento. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e fique com o vento de todas as notícias e novidades que acontecem na sua série e no seu filme favorito. Salve, salve, galera! Bem-vindo ao Hollywood Macs! Hoje nós vamos falar aí dos novos trabalhos da Sondra Reimer. É, a Sondra Reimer é a autora aí de sucessos como Grey's Anatomy e Scandal. Vai lançar seu novo sucesso aí. É, vai lançar aí na Netflix Bridgestone, a nova série da Sondra Reimer. Você que acompanha todo o trabalho dela aí em Grey's Anatomy, que é esse grande sucesso, né? Ela vai lançar Bridgestone na Netflix. Sondra Reimer chega à Netflix com Bridgestone. Mais de dois anos após fechar o contrato de exclusividade com a Netflix, a produtora Sondra Reimer finalmente lançará Bridgestone. Sua primeira série original com a plataforma Netflix. A atração, que contará com oito episódios, será lançada no dia 25 de dezembro. A trama também é inspirada na série de livros de época escritos por Julia Kim, que se tornaram best-sellers. A história é situada num mundo sexo, luxuoso e competitivo da alta sociedade da regência britânica. Além disso, a história é ambientada na sexo, extravagante e competitiva alta sociedade de Londres, no ano de 1813. O coração da trama está concentrado na poderosa família Bridgestone, formado por oito irmãos muito engraçados, descrito como engraçados, inteligentes e ousados. Vai se aventurar em busca de romances e casamentos. É isso aí, pessoal. Vamos conferir essa nova série aí da Sondra Reimer, Bridgestone. Vamos conferir para ver no que vai dar essa parceria da Sondra Reimer com a autora Julia Kim. O Hollywood Max vai ficar por dentro de tudo para trazer todas as novidades para você sobre esse novo trabalho da Sondra Reimer, Bridgestone. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Isso é o que nós tínhamos sobre o assunto de hoje. Deixe aí o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro aí de todas as novidades cinematográficas. Sugestões de assuntos e mudança de pauta, deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do Hollywood Max. Valeu e até o próximo vídeo.